Música 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 Pula, pula Isso Vai filha, vai Confia Confia que vai dar Vai, vai, toca Vai, levanta a notícia Vai Vai, vai Vai bonita Vai, vai, pula Pula, Letícia Toca Oê, linda É, o chapéu tá registrado É, o chapéu tá registrado É, o chapéu tá registrado É, o chapéu tá registrado